Gente, boa tarde. Eu desejo que essa tarde de vocês seja de bênção, de luz, de conquista e uma coisa importante, muito importante que eu falo quando vocês vêm aqui para consulta. A vida de vocês não vai mudar mediante um pagamento, mediante uma promessa, mediante a... porque aconteceu na vida de A tem que acontecer na vida de B. Não. É por merecimento. Merecimento. Isso inclui todos nós, tanto vocês quanto eu. Só vamos conseguir conquistar alguma coisa nesse plano terreno, nessa fase que nós estamos, nessa vida, nesse momento, né? Nessa evolução, a partir do momento em que tivermos a consciência de que devemos trabalhar em parceria com Deus, parceria com os nossos guardiões, parceria com as nossas entidades, com os nossos ciganos, com nossas pumbugiras, chu, seja o direcionamento qual você está afirmando e cuidando do seu ori, da sua cabeça, da sua espiritualidade. Então, gente, procurem ser pessoas melhores. Aproveitem, enquanto existirem pessoas determinadas com o objetivo de ajudar, de tirar dúvida, de encaminhar. Eu digo isso no plano físico, esse como depois do desencarne. Existem muitas coisas que precisam ainda serem entendidas, mas para que isso aconteça, é necessário de que exista alguém que ensine. E eu estou aqui para ensinar, para explicar, para orientar. Então, eu só penso a vocês o seguinte, sejam a vela, como diz a Padilha, sejam a vela, a vela acesa, porque uma vez a frequência de vocês estando na luz, vocês vão conseguir tudo aquilo que vocês querem, tudo aquilo que vocês almejam. Muitas das vezes, se ainda não aconteceu o seu milagre, tenha certeza de uma coisa, não é porque Deus não quis. Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Muitas das vezes, o que você conquista pode ser para um benefício, como também pode não ser para benefício algum, pode prejudicar você na sua caminhada. Seja lúcia, somente isso, tá bom?